Música Afem exerce direito de voto e recente de votação em Moutin, Suku Kumoro, Domingo Nen, Vice-Secretário-Geral, Partido Conto, Zeto Patricio, Ratoninha Esperança, Katak, e a eleição parlamentar de Nenê, Partido Conto, se aumenta a Tancadeira e a Parlamento Nacional. Música Mas que não é, Zeto Apelaba Militante Partido Conto, no povo toma que a Tancadeira e o resultado, a eleição parlamentar de Nenê, e o povo rasgatou que decidiu votar em Moutin. Música 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 Música